E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Esse caos se passou há uns 30 anos, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Dulce ainda não tinha se acostumado com aquela vida na cidade grande. Quando morava na roça, podia sair pra todo canto que quisesse e sempre ia à feira da cidade. Mas ali não era desse jeito. Vivia presa na casa desde que tinha chegado e isso já fazia quase nove meses, o mesmo tempo em que soube de sua gravidez. Ela não fazia nada naquela casa, nem sequer um prato lavava. Mas isso não era porque era desejo dela, não. A sogra, dona Verônica, não deixava ela fazer nada. Tudo quem fazia era ela. Dulce não podia nem mesmo varrer a casa que a sogra não deixava. Não fazia esforço não, minha filha. Tenha cuidado com esse menino que tá pra nascer. Dizia a sogra e vivia paparicando o neto que chegaria em breve. Mas o que mais doía em Dulce era a solidão. Sentia a falta dos pais e nem mesmo podia os visitar, já que moravam a quilômetros de distância, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Sentia que tinha sido roubada de lá, pois assim que soube da gravidez, ela e o marido se mudaram junto com a sogra lá pra Natal. E foi ali que a tragédia aconteceu. Mal tinham chegado na capital do Rio Grande do Norte e Gildo, seu marido, se matou com um tiro na boca. A sogra, que todo dia estava com ela, era a única companhia na casa. Nunca que Dulce recebia visitas e nem mesmo a sogra. E raras eram as vezes que alguém batia na porta. A única alegria da moça era a criança em seu ventre. Sonhava com o rostinho do bebê e já imaginava a criança no bercinho que a sogra tinha comprado. Vivia falando pra ela que se fosse menino, se chamaria Damião, igual o avô. E caso fosse menina, seria Damiana. Dulce não esperava pra ter aquele neném, pois já não aguentava mais ficar trancada em casa. Sonhava em, pelo menos, arrumar um emprego ali na capital. E numa certa manhã, a sogra foi até ela, muito nervosa. Hoje vem um irmão meu que é doutor e mora aqui mesmo em Natal. Vai aproveitar pra dar uma olhada em você. Disse a senhora, gaguejando e sem olhar pra moça. Dulce, nada disse. Dulce, apenas fez uma expressão de surpresa. Porém, o mais estranho é que ela tinha certeza que a sogra tinha lhe dito certa vez que não tinha parentes ali em Natal. A moça se perguntava por que Dona Verônica estava tão nervosa naquele dia. Ela sabia que tinha algo estranho com aquela visita. Depois do almoço, Dulce se deitou. Quando estava prestes a dormir, ouviu vozes vindas da sala. E quando Dulce pensou em se levantar, surgiu na porta aquele homem bem arrumado, acompanhado pela sogra. Não precisa se levantar não, disse o homem. Dulce, então voltou a cabeça ao travesseiro. Dulce, esse é meu irmão, doutor Alfredo, disse Dona Verônica, entrando no quarto junto com aquele homem. Dulce, a sogra tentava disfarçar o nervosismo. O doutor não parava de olhar e de sorrir para a barriga dela. Dulce não gostou daquilo. O homem apalpava sua barriga e, sem pedir permissão, já foi logo levantando a blusa dela, revelando o enorme ventre de grávida. A moça ficou assustada com tudo aquilo. Está perto de nascer, disse o doutor, enquanto Dulce cobria a barriga. Você vai tomar esses dois comprimidos agora, viu? Não se preocupe, que esse remédio não fará mal à criança. Disse ele saindo até a sala. Mas antes, tinha deixado na penteadeira um copo e dois comprimidos. Dona Verônica, então, pediu que ela tomasse os dois comprimidos. Tome, minha filha, tomo os comprimidos, falou Dona Verônica. Esse remédio é para quê, Dona Verônica? Perguntou Dulce. Isso é um fortificante para o bebê nascer forte. Pode tomar sem medo. O doutor sabe o que faz, falou Dona Verônica, depois de pensar um pouco. Dulce pegou o copo e depois os comprimidos. Não queria tomar aquele remédio. Algo dentro dela lhe dizia para não tomá-los. Tome, minha filha, disse Dona Verônica, insistindo. Dulce, que não conseguia nunca dizer não à sogra, então tomou o primeiro comprimido. E quando foi tomar o segundo, ele caiu e rolou pelo chão. Nessa hora, o tal doutor voltava ao quarto. Tomou os comprimidos? Perguntou ele. Mas a moça começou a sentir o corpo esquentar e a vista ia ficando embaçada. Tomou, minha filha? Perguntou de novo o homem. Mas Dulce apenas balançou a cabeça, dizendo que sim, enquanto via tudo ficar embaçado cada vez mais. Foi quando viu aquela claridade em seus olhos. Era o doutor com a lanterna. Ela apagou. Não sentirá nada, disse o doutor. Porém, Dulce ouvia toda a conversa, mas não conseguia comandar seu corpo. Talvez, se tivesse tomado os dois comprimidos, tivesse apagado totalmente. Ali, ela conseguia ouvir tudo, embora nem mesmo conseguisse piscar os olhos. Tragam meus equipamentos, gritou o doutor. Foi quando no quarto se ouviu vários passos. Dulce não conseguia ver ou sentir o que faziam com ela. Mas as vozes, ela ouvia perfeitamente, falando. Abro as pernas dela, disse uma voz que ela reconheceu como cena do doutor. Dulce estremeceu. Tentava se mexer a todo custo, mas não conseguia. Vão roubar meu filho, pensou ela. Parecia que estava tendo um pesadelo daqueles em que não conseguimos nos mexer. Seu campo de visão impedia que ela visse o que faziam com seu corpo. Apenas observava o teto da casa, embaçado. Estou sentindo a criança, ouviu ela mais uma vez, a voz do doutor. Salve, Damião, o filho do inferno, disse a voz da sogra. E em seguida, todos ali repetiram a mesma frase. É chegada a hora do nascimento do anticristo na terra, disse o doutor. Dulce ouvia tudo aquilo, aterrorizada. Salve, Damião, o filho do inferno, disseram todos ali mais uma vez. Foi quando Dulce apagou. Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Perguntava Dulce, assim que tinha se acordado. Mas só viu a sogra no quarto, de olho no berço. Dona Verônica, que estava mais calma, parecia conversar com o bebê. Quero ver meu bebê, disse Dulce. Mas quando ela tentou se mover, sentiu uma dor terrível na espinha. Fora, que não conseguia sentir suas pernas. E quando apalpou a barriga, sentiu a costura no ventre. Tenha calma. Tenha calma. O doutor disse que você ainda está fraca. Foi um parto muito difícil. É um menino, viu? Eu já dei a ele o nome... É um menino. E o nome dele foi o que você escolheu. Damião. Eu já dei mamadeira a ele. Não se aperreie. Disse Dona Verônica. Eu quero dar de mamar a ele. Não pode ainda. O doutor falou, pra você tirar o seu leite e eu dar a ele na mamadeira. Falou a sogra. E quem era aquele povo que estava aqui? Perguntou a moça. O povo? Não tinha ninguém aqui. Só eu e o doutor. Foi a gente que fez seu parto. Foi a gente que fez o parto. Disse Dona Verônica. Mas Dulce tinha certeza de que ali estiveram no mínimo quatro pessoas. Contando com o doutor e com a sogra. Traz ele aqui pra eu ver ele. Pediu Dulce. Ele tá dormindo, minha filha. O doutor falou que é melhor você não ver o bebê hoje, não. Disse a sogra. Aquilo, pra Dulce, não fazia sentido. Como ela não podia nem mesmo ver o próprio filho. Descanse, minha filha. Amanhã eu mostro ele a você. Já está tarde. Se quiser ir no banheiro, você me chama que eu venho, viu? Disse Dona Verônica, apagando a luz do quarto e saindo. O quarto da sogra ficava em frente ao de Dulce. A moça não tirava os olhos da direção do berço. Por que sua sogra não queria que ela visse o próprio filho? Se perguntava. E se lembrou do que tinha ouvido daquelas pessoas. Diziam que seu filho era um anticristo. O filho do inferno. Tudo que ela tinha ouvido não podia ser um sonho. Seria esse o motivo deles não quererem que Dulce visse o bebê? Eu vou me levantar, pensou Dulce. Mas quando se moveu, sentiu aquela dor insuportável de novo. Se deitou novamente. De repente, sentiu um cheiro forte de enxofre. Uma sensação terrível de medo tomou conta dela. Foi quando viu o berço balançar lentamente. E de repente, percebeu aquele vulto negro de frente para o berço. Era uma figura terrível, com enormes chifres. Ela tentou gritar, mas a voz falhou. E foi com muito esforço que ela se levantou. E sentiu o sangue escorrer pelas pernas. A dor que sentia era como se estivesse suportando toneladas sobre as pernas. A moça nem pensou duas vezes. Seu objetivo era proteger o filho daquela criatura. Foi quando olhou na direção do berço. A entidade não estava mais lá. Mesmo assim, deu o quarto passo no chão ensanguentado. Finalmente chegando ao berço. E quando olhou lá dentro, ficou aterrorizada. Havia um bebê dormindo, mas não era como os outros. A criança tinha uma forma demoníaca. Na cabeça, tinha um par de chifres. E uma cauda podia ser vista. Era algo assustador. Uma criança horrível. Não, não é verdade não. Esse não é meu filho. Alguém trocou meu filho. Esse é o cão. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história!